Já não uso, é dinheiro, cumpris-te no OLX. Isso mesmo. Já não uso. Pelos vistos, não. Ação. Já não uso. É dinheiro, cumpris-te no OLX. Faça uma última vez, agora, em japonês ou russo. Fica ao seu critério. Olha o que eu digo-lhe mesmo. Claro, é isso mesmo. Ah, é mesmo isso. Pronto. Japonês ou russo. Vou fazer em japonês ou russo. Japonês, está combinado. Ok, japonês. Fecha a porta. Ok. Ação. Quase perfeito. Mais uma. Como sabem, os japoneses não dizem apenas o nhanhá. Então, mais. Dê-me ideias. Pode utilizar ping e pong. Ah, ping, pong. Estou a fazer em chinês, acredito. É um japonês. Ação. Ping, pong, pong, OLX. Perfeito.